Paulo Futebol Clube que acaba de chamar, Júlio Casais, aqui no meio, por favor, aqui presente, a gente falava no nosso primeiro destaque como que um dos pontos fortes de um sorteio como esse para 2024 são as voltas de tricampeões, por exemplo, o Grêmio está de volta depois de um rebaixamento e o São Paulo está de volta a Libertadores e a gente sabe como essas palavras, né, São Paulo e Libertadores sempre caminharam juntos na história. Qual é a importância de hoje para o São Paulo, presidente? Eu acho que, boa noite, muito prazer falar com você, eu acho que é recolocar o São Paulo num lugar que ele não estava acostumado a estar, fora da Libertadores, nada a sua tradição, a sua força na competição e nós ficamos felizes do São Paulo voltar nesse momento da história do clube, um clube tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, que tem uma força com a sua torcida, que faz da Libertadores algo extraordinário na vida do torcedor, então já voltar à competição é um grande passo. Agora, sobre o caminho do São Paulo nessa fase de grupos, se tivesse que escolher, você prefere o quê? Altitude, clube brasileiro, o São Paulo é cabeça de chave, está no pote 1, tem a possibilidade de pegar de repente o Botafogo, que seria um confronto brasileiro, tem os argentinos pelo caminho, Altitude, o caminho, qual você escolheria? Olha, dizem a velha máxima que nós não devemos escolher aniversário em pote nenhuma. Foi assim na Copa do Brasil que nós enfrentamos o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo. Nós torcemos para que a logística evite uma altitude, evite distanciamentos e deslocamentos grandiosos, porque a adequação do nosso calendário com a Libertadores é fundamental para que a gente tenha uma convivência competitiva. que não sofra com competições. Então, a logística e a distância do sorteio das chaves é fundamental. Nós não escolhemos aniversário, mas se pudesse escolheríamos o local. Quanto mais próximo, melhor. Presidente, o São Paulo chega para esse sorteio 24 horas depois de uma noite complicada. A gente está acostumado, quando um time do tamanho do São Paulo é eliminado para um time do tamanho do Novo Horizontino, com todo o respeito ao time do Novo Horizonte, a gente está acostumado a ver mudanças acontecer. E até agora não aconteceu. É porque não vão acontecer mudanças ou porque o São Paulo reavalia o cenário para ver o que vai fazer? E é claro que eu estou falando sobre o trabalho do Thiago. Claro que toda eliminação é frustrante, ela deixa a gente triste, todos os torcedores, nós. Mas nós temos que entender que o Carpini chegou há dois meses e meio. Teve muitos problemas de contusões. E ele conseguiu, logo no começo do ano, levantar um título que foi a Supercopa. Ah, um jogo só, mas um jogo contra um grande adversário. E depois quebramos um tabu, que é algo que incomodava a instituição. E o Carpini chegou. E com os problemas de contusões, que foram vários, ele está iniciando o seu trabalho. Se nós tínhamos a convicção de trazer o Carpini, depois de muitos estudos e entrevistas, onde participei diretamente dessas entrevistas, ao lado do Carlos Belmonte, do Muricy e de outros profissionais, não teria sentido agora, nós, por causa de uma desclassificação, rasgar tudo o que foi feito. Então, é com tranquilidade, serenidade, o trabalho continua. Então, logo terminou o jogo e no vestiário fiz um post dizendo, está tudo normal, vamos em frente e vamos melhorar. Claro que os ajustes no dia a dia serão discutidos, mas é uma questão que já acontece antes de qualquer eliminação. É um trabalho que é feito no cotidiano. Claro que ali dentro de campo, quem decide é o treinador, mas a torcida ficou furiosa porque o Ramos não bateu o pênalti. Como é que foi essa escolha? Como é que você, do lado de fora, presidente, viu isso? Porque a torcida falou que nesse momento ele deveria chamar a responsabilidade. Olha, essa questão de escalação, de quem bate o pênalti, de quem bate a falta, quem é o capitão, simplesmente é da comissão técnica. É engraçado, o futebol é bonito por causa disso, ele bateu dois pênaltis seguidos e perdeu. Se ele fosse bater o pênalti e tivesse perdido, iam dizer, puxa vida, o retrospecto dele era ruim, agora ele bateu e perdeu. Nós temos que ter muita calma. Essa questão técnica, ao presidente, aos diretores, nós devemos ter cautela e não entrar nessa questão. Claro que há conversas, há discussões, nós nem falamos disso ainda, porque foi um jogo extremamente triste do resultado final, com mais de 55 mil pessoas. Isso que nos deixa muito felizes. E eu aproveito essa grande audiência da ESPN, que também vai transmitir a Libertadores, para dizer a nossa gratidão ao torcedor de São Paulo, que prestigia, que bateu todos os recordes. O trabalho continua. Quando nós fomos eliminados do Campeonato Paulista com a Água Santa no ano passado, o Rogério Cine ainda ficou um tempo, e tudo com muita calma. E depois terminamos o ano bem. Quem sabe seja esse um prenúncio de um calendário ainda bom para o São Paulo em 24. Para a gente fechar, presidente, quem representa o Palmeiras hoje aqui é o vice Marcos Boazzi, e o ex-presidente Maurício Gagliotti, uma grande figura, está aqui também. O São Paulo cumprimentou o Palmeiras, vocês se cruzaram no hotel, e se não se cruzaram, pretende cumprimentar aqui na festa? Nós cumprimentamos no voo, viemos juntos, depois no almoço, nós almoçamos no mesmo local. Ambos são amigos. Eu acho que aquele tema é um tema superado. A instituição Palmeiras merece o meu maior respeito, como sempre. Aquele foi um momento de prejuízo para nós pela arbitragem. E não é um momento em que eu desrespeitei a instituição. E nós nos convivemos bem. O Maurício Gagliotti é um grande ex-presidente, até sempre brinco, porque é bom revê-lo, assim como a Leila, é uma grande amiga, e o Boazzi. Então, já nos cumprimentamos, mas vamos nos abraçar de novo. Boa sorte, bom sorteio, presidente. Só uma última pergunta, porque tocou nesse assunto. Eu só queria saber o que você achou do pronunciamento do Abel, depois da partida. Porque ele fez um minuto de silêncio, claro, chamou a atenção, ele falou que não vai mais falar sobre esse assunto. Mas como é que você viu esse momento e esse minuto de silêncio que ele fez ali na coletiva? Eu acho que é algo pessoal, né? É algo pessoal que ele fez, eu respeito. Eu não fico patrulhando a ação de ninguém. E cada um é responsável do que faz. E acho que nós devemos superar esse tema. Eu só estou falando porque você perguntou, e é normal, nós temos que falar. Mas eu respeito muito o Abel. Eu acho que ele é um grande técnico. E se ele fez esse ato, é um ato muito pessoal. Mas nós não queremos mais voltar ao assunto, acho que é uma questão superada. As instituições são fortes, acabamos de caminhar numa tentativa de liga juntos. E o Abel é um grande técnico. Agora, ele defende o interesse dele, nós defendemos o nosso. E quando o A extrapola seus limites, o tribunal agiu, a federação também ficou atenta. E agora nós vamos torcer do lado de fora, infelizmente, para que tenhamos uma grande semifinais e finais do campeonato. Eu brinco que o que acontece no campo tem que ficar no campo. Até porque a vida prossegue. Mas eu respeito muito qualquer profissional. E todo ato pessoal, ele deve ser pessoal. Quem sou eu para dar opinião? Eu respeito. Obrigado, presidente. Obrigado, bom trabalho. Júlio Cazares falando com a gente por aqui. E agora sim.